A presença e posiciona a digital no leitor. A presidência do artigo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. A presidência informa que... Não. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fada da hora do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos votar o primeiro projeto, colocar em votação nominal, e esse aqui tem uma emenda, então nós vamos votar o projeto, salvo a emenda e depois a emenda. Qual que é? A emenda já está publicada, é um projeto de declaração de atividade, que eu quero só para concelhar uma... Essa emenda não aprova. Só para fazer o projeto. É só se o projeto colocar em votação. Então não tem nada de... Não tem nada, não tem parecido, não, porque esse são deliberação conclusiva, já foi publicado. Passa a segunda fase da hora do dia e compreende discussão e votação as proposições que dispensam apreciação do pré-dálogo. Projeto de lei nº 2.287, 2020, turno 1, declaro de utilidade pública, Associação do Circuito Turístico Montanha da Fé, com sede do município de Rio Casca, autor, deputado Charles Sander, parecer pela aprovação. Com a emenda nº 1. Em votação. Os deputados que aprovam... Não, na votação no hospital. Como voto, deputado Zé Laviola. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Rodrigo Lopes. Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto sim, aprovado o projeto. Em votação, a emenda. Como voto, deputado Zé Laviola. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Também voto sim, aprovado. Projeto de lei nº 2.289, 2020, turno 1, declaro de utilidade pública, agente de desenvolvimento regional do Circuito Turístico Serra das Cachoeiras, da Serra do município de Ejirita. Autor, deputado Charles Santos. Aparecer pela aprovação. Como voto, deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Zé Laviola. Voto sim, senhor presidente. Também voto sim, aprovado. Projeto de lei nº 3.593, 2022, que declara utilidade pública, associação comercial e empresarial de Guaianes, com sede do município de Guaianes. Autor, deputado Gustavo Aladares. Como vota o deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Zé Laviola. Sim, senhor presidente. Também voto sim, aprovado. Projeto de lei nº 4.025, turno 1, declaro de utilidade pública, associação de trabalhadores autônomos, microempreendedores, microempresários e profissionais liberais de Minas Gerais, do município de Juiz de Fora. Autor, deputado Mauro Tramonte. Como voto, deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Zé Laviola. Sim, senhor presidente. Aprovado. Sobre a mesa, requerimentos que passam a votação. Eu vou ler os requerimentos, se algum deputado quiser destacar algum requerimento para votar em separado, mas vou manifestar. Requerimento do deputado Tiago Cota, que solicita a audiência pública debater os impactos socioeconômicos na proposta do governo do Estado da fusão entre a EMATER e a EPAMIG. Requerimento do deputado Zé Laviola, não, passa a presidência do deputado Zé Laviola para colocar em votação requerimentos de minha autoria e de autoria também do deputado Rodrigo Lopes. O deputado que se subscreve requer que vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6º do regimento interno, seja realizado visita à Associação Comercial e Empresarial de Minas, a CEMINAS, no município de Belo Horizonte, para ouvir e conhecer as demandas do setor, subsidiando a agenda de atuação desta Comissão para o Desenvolvimento Econômico do Estado, de autoria do deputado Roberto Andrade, patriota. Requerimento do deputado Roberto Andrade, do Patriotas e do Rodrigo Lopes, requerendo, subscrevendo, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, que seja realizada da audiência pública no município de Andradas, para debater os desafios que o setor vitivinícola enfrenta no Estado na produção e comercialização de vinhos. Em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Sr. Presidente Roberto Andrade, presidente aqui da aprovação do requerimento do deputado Zela Viola, eu sinto muito honrado em poder participar como coautor desse requerimento com o nosso presidente, deputado Roberto Andrade, presidente dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, dessa matéria que é tão importante para a questão do desenvolvimento econômico hoje do Estado de Minas Gerais, que vem dizer e que vem tratar da questão tributária da vitivinicultura do Estado de Minas Gerais. O vinho, ele é hoje um produto que tem agregado valor, altíssima qualidade o vinho produzido em Minas Gerais, e Andradas, a cidade natal minha, é hoje o maior produtor de vinho do Estado de Minas Gerais. Essa cultura vem lá dos italianos, dos imigrantes que chegaram ao Brasil e que tinha suportado a produção a princípio artesanal e que isso foi evoluindo para uma produção industrial e hoje se tornou uma produção de vinhos finos. Nós temos aí os vinhos de inverno, nós tivemos o avanço da qualidade do vinho e nós estamos vendo esse processo da poda invertida e do vinho de inverno, que hoje é um patrimônio do Estado de Minas Gerais, que a IPAMIG desenvolveu essa tecnologia, vamos dizer assim, a IPAMIG desenvolveu essa técnica de produção da poda invertida da uva, isso proporciona que hoje o Brasil inteiro produz a uva e, consequentemente, possa produzir o vinho e o vinho de qualidade correspondente aos vinhos europeus, por conta do inverno que nós temos, que é um inverno ameno, que é muito semelhante ao verão europeu e sem chuva. Então, há a possibilidade da maturação do fruto a um nível bem maior do que no período de verão e, automaticamente, a qualidade do vinho se sobressai por conta da concentração de açúcar nessa fruta. No entanto, nós estamos vendo o Estado de São Paulo, que não tem a tradição de produzir vinho evoluir, zerando a substituição tributária e reduzindo o ICMS a 12%, enquanto que o Estado de Minas ainda tem a substituição tributária em um valor elevado e tem uma tributação de ICMS acima de 20%. Então, isso nos coloca em uma situação de desigualdade tributária, diminui o incentivo a classe produtora de vinho em Minas Gerais. Então, essa audiência pública vai ser um momento muito oportuno de nós discutirmos isso com o secretário de Agricultura, discutirmos isso com o secretário de Fazenda, discutirmos isso com toda a cadeia produtiva de vinho de Minas Gerais. E o que nós queremos, senhor presidente, nesse requerimento, nessa audiência pública e nessa discussão, não é um tratamento para a bebida alcoólica a vinho, nós queremos um tratamento diferenciado para o vinho produzido em Minas Gerais. O vinho importado, o vinho que vem de outros estados, que se mantém a mesma tributação. Mas nós precisamos incentivar os nossos produtores, sob pena de nós perdermos esse produto da nossa cadeia produtiva. Então, o vinho é fundamental e eu espero que nós possamos fazer essa audiência pública no interior, retomando esse processo de audiências públicas no interior, discutir esse assunto e trazer um resultado para os nossos produtores de vinho, que o vinho, mais que um fator econômico, também é um fator cultural e um grande chamariz para o turismo. Então, ao investir no vinho, nós estamos propiciando turismo, desenvolvimento econômico e divisas para o Estado de Minas Gerais. Esse é o pedido pelo voto sim nesse requerimento e que nós consigamos realizar essa audiência o mais breve possível. Parabéns pela iniciativa, os deputados. Em votação aos requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Roberto Andrade. Passo a receber os seguintes requerimentos que serão votados na próxima reunião. Requerimento 9917-2023, requerimento 885-2023, requerimento 939-2023, requerimento 1041-2023, requerimento 939-2023. Antes de encerrar a reunião, indaguam se algum dos deputados quer fazer ainda uso da palavra. Antes de encerrar, eu gostaria, dentro ainda da fala do deputado Rodrigo Lopes sobre a nossa audiência sobre vinho, é muito importante que a gente trabalhe, não só o vinho, deputado Rodrigo Lopes, mas que a gente trabalhe nessa comissão, deputado Zé Laviola, os produtos mineiros que cada vez mais estão agregando valor. Vocês são mais novos, o Zé Laviola é um deputado novo, mas antigamente nós tomávamos café. Hoje nós tomamos o café da Serra de Minas, nós tomamos o café lá do Alto Caparaó. Cada região tem o seu café com a sua particularidade e ele tem agregado valor, estão se vendendo café hoje com preços diferenciados, café que são produzidos com a qualidade definida. Então, são coisas que têm facilitado muito a vida do produtor, inclusive do pequeno produtor, que consegue agregar valor. E o vinho, que nós produzimos um vinho de baixa qualidade, hoje Minas Gerais já produz vinhos que são vendidos hoje nos melhores restaurantes de Belo Horizonte, como também com a cachaça, cachaça que antes era uma bebida até estigmatizada, hoje é uma bebida gourmetizada, vendida em grandes restaurantes. Se a gente vai participar agora na costa do desenvolvimento de um evento para divulgar a cachaça de Minas Gerais, então, este é o caminho para o produtor rural de Minas Gerais, para os produtores. Produzir produtos de qualidade para que ele possa agregar valor e aí ele ter uma renda digna com o produtor rural. Estamos produzindo também, deputado Rodrigo Lopes, onde eu estava conversando com o deputado Betão, o famoso Ramon, o presunto produzido em Portugal e na Espanha, também já é produzido em Minas com um porco chamado Piau e está conseguindo já produzir esse presunto aqui em Minas Gerais. Então, são agregando valor aos produtos da roça, como a gente diz lá no interior, para que o produtor tenha realmente um rendimento do seu trabalho, do seu trabalho. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.